Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021. O programa Congresso em Pauta está no ar, atualizando aí os telespectadores sobre as matérias em análise no Congresso Nacional e que repercutem aí no dia a dia da população brasileira e sergipana. O projeto de lei 6.610 de 2019, de autoria dos deputados federais Ricardo Isar, do PSD de São Paulo, e Célio Sturda, do PV do Ceará, provocou no Congresso um debate importante sobre como tratar a vida de cães e gatos dentro dos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos semelhantes. O principal objetivo é proibir a exterminação de animais sadios pelo poder público. A proposta já passou pela Câmara e pelo Senado. O prazo para a sessão presidencial termina amanhã, 21 de outubro. O tema provoca uma reflexão sobre o respeito à vida dos animais, neste caso específico de cães e gatos, e também sobre a saúde pública. Para distinchar aí o contexto e a importância desse projeto, nós vamos conversar com Rosângela Gebara, gerente do projeto da ONG Amparo Animal, com Cassiano Fernandes, médico veterinário e ex-coordenador do Centro de Zoonoses de Aracaju, e com a deputada estadual por Sergipe, Kit Lima, que acompanha aí o andamento das pautas dos animais aqui no estado de Sergipe. Agora, né, vou conversar o nosso debate aí, convidando Rosângela Gebara da ONG Amparo Animal. Rosângela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado por ter aceito aí o convite. Eu vou começar já com a pergunta. Entre as décadas de 1970 e os anos 2000, o pavor das carrocinhas era um sentimento aí compartilhado pela maior parte das crianças. Todos sabem, né, do triste fins que cães e gatos abandonados nas ruas e apreendidos por esses veículos, né, do Centro de Controlo de Zoonoses fazia, e o que isso, o impacto disso, né, na vida desses jovens. O PL 6.610, caso sancionado, viria a eliminar os últimos resquícios aí dessa lógica? Exatamente. Essa é uma lei muito importante, né, na verdade ela vem chancelar uma luta muito antiga dos protetores de animais. Já existia essa proibição em diversos municípios, estados, mas a gente ainda não tem uma lei federal, então a gente espera que ela seja sancionada. Infelizmente, né, até comecinho da década de 90, os municípios ainda capturavam os cães, era solicitado pelo Ministério da Saúde capturar até 30% dos cães errantes com o intuito de controlar a raiva. E isso, além de ser cruel e antiético, era totalmente ineficaz para controlar a raiva, né, a gente só conseguiu controlar a raiva no Brasil através de uma vacinação em massa de todos os cães. E esse movimento, obviamente, ele ganhou força no início da década de 90, esse movimento de parar de matar os animais, né, os animais sadios em centros de controle de zoonoses. E agora a gente vai colocar, né, a última pedra aí sobre esse resquício cruel e ineficaz da forma de controlar determinadas zoonoses, né. Então a gente sabe hoje os cães e os gatos fazem parte da família brasileira, quase 50% dos lares brasileiros possuem um cão ou um gato, né, hoje a gente fala de família multiespécie, eles fazem parte das nossas famílias e mesmo os animais que estão nas ruas não são diferentes, né, são responsabilidade nossa. Então era um absurdo pegar esses animais, capturar esses animais e fazerem a eutanásia desses animais com o intuito de controlar essa população. Existem outros métodos efetivos para isso através da castração. Rosângela, durante a discussão da proposta, né, uma emenda retirou a questão das aves, né, a emenda das aves a essa proposta aí foi rejeitada. A justificativa era de que isso poderia atrapalhar a atuação do Ibama, mas de que forma? Na verdade o centro de controle de zoonoses, ele não tinha, né, essa responsabilidade de captura de aves, né. Logicamente quando você tem uma grande ação, por exemplo, galos de rinha, né, que você vai lá e você tem que levar esses animais para algum local, em muitos municípios esses locais eles iam para o canil municipal, para o centro de zoonoses ou até para um setas, né, um centro de triagem de animais silvestres. Mas eu acredito que esse PL, ele foi escrito com o intuito pensando na questão dos cães e gatos, né, na questão do excesso populacional de cães e gatos, cães e gatos abandonados. Mas nós temos leis, legislações específicas que protegem os animais, sejam eles as aves domésticas ou as aves silvestres. E aí eu acho que deve ter ficado de fora por conta do foco do PL original. Rosângela, uma das exceções aí, né, para a eutanásia é o caso dos animais apresentarem doenças graves ou risco aí à saúde pública, né. Com relação para esses casos, a proposta prevê que entidades de proteção animal tenham acesso irrestrito à documentação que comprove de fato aí que o animal apresente essa doença. É muito importante ter essa comprovação, até porque isso é bastante controverso, né. O que que é uma doença infectocontagiosa que causa risco à saúde pública? Obviamente, a raiva é indiscutível, né, o animal realmente com teste positivo de raiva, muitas vezes ele precisa ser eutanasiado até por conta do sofrimento dele, né, por conta do risco que envolve. Agora, nós temos outras doenças que aí a gente começa numa discussão bastante complexa, por exemplo, a leishmaniose, né. A leishmaniose é uma doença parasitária causada por um protozoário, ela não tem cura, mas ela tem a remissão clínica, você consegue fazer um tratamento no animal, consegue diminuir a carga parasitária desse animal e você consegue fazer com que esse animal não cause mais risco à saúde humana. Só que, obviamente, esse animal precisa de alguém responsável por ele, uma organização, uma pessoa que adote e seja responsável pelo tratamento dele. Então, eu, particularmente, sou contra a eutanásia de animais soropositivos para a leishmaniose, desde que tenha condições de tratar esse animal. E caso um animal dentro de um centro de controle de zoonoses, ele for ser eutanasiado por conta, né, de uma doença infectocontagiosa com risco de transmissão aos seres humanos, isso precisa ser muito bem documentado, muito bem comprovado, não é simplesmente com um teste. Então, isso ainda vai trazer bastante discussão, né, acerca do que realmente é um caso que necessite de uma eutanásia dentro de um centro de controle de zoonoses. Porque a dúvida para muitas pessoas é como é que fica esse efeito aí na prática, né, dessa documentação entre o poder público e a entidade de proteção animal. Como é que fica aí essa, essa, de acordo que ficou provado que o animal tem? Então, como é que fica essa articulação aí? É um órgão público, né, o prontuário do animal, ele, teoricamente, também tem que ser público, né, tem que ter tudo isso muito bem guardado, inclusive pode ser até uma forma de fazer um prontuário online desses animais, né, então o que o animal tinha, qual foi o teste que foi feito, a data, o resultado desse teste, isso tem que ser público, né, para trazer uma credibilidade, uma visibilidade e, obviamente, não só as ONGs têm que ter acesso, mas qualquer munícipe tem que ter acesso, né. Então, eu acredito que, tendo um sistema de acolhimento desses documentos e sendo um órgão público, a documentação também tem que ser pública, tem que ser de acesso público. Óbvio que você pode seguir um trâmite para ter acesso a esse documento, né, mas a gente tem a lei de transparência no nosso país e em vários documentos públicos já estão à disponibilidade das pessoas, desde que elas peçam isso de uma maneira oficial, né, explicando por que que elas estão pedindo essa informação. Rosangela, queria agradecer muito a sua participação e finalizar aqui a sua entrevista para que a senhora falasse aí a importância desse projeto de lei para a sociedade brasileira. Esse projeto de lei é muito importante, né, eu acredito que ele vai ser sancionado e é um projeto que vem, como eu falei, chancelar, né, um anseio da sociedade. Os animais não são pragas, os animais simplesmente não são coisas, né, são seres sencientes, merecem todo o nosso respeito e se os animais estão nas ruas é por nossa responsabilidade, por nossa falha. Nós precisamos protegê-los. Então, eutanasiá-los não é a maneira de controlar a população de forma efetiva, sustentável e humanitária. Existem outros métodos e eu acredito que esse projeto de lei sendo sancionado, ele vai colocar o Brasil no patamar de outros países também que enxergam os animais de forma diferente. Muito obrigada pela sua participação, um ótimo dia de trabalho. Obrigada. E agora eu converso com a deputada estadual Kitty Lima e o médico veterinário Cassiano Fernandes. Sejam muito bem-vindos aqui ao Congresso em Pauta. Deputada, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Começo aqui a entrevista perguntando a Cassiano, né, esse tipo de medida que visa a proteção animal, ela já está prevista numa resolução, né, que é a 876 de 2008 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa lei vem complementar, vem reforçar a resolução? Com certeza. A gente trabalha para bem-estar todos os animais, né, a saúde deles, também a saúde do ser humano. A questão toda se coloca aí sobre os exames, sobre a questão da eutanásia em si ou outro tipo da eutanásia. Eu acredito que a legislação tem que ser repensada, no sentido de que vamos tentar combater o agente patológico ou o seu transmissor, o seu vetor, né, diretamente, sem ter que atingir aos animais, os cães de cálculos. Por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos, eles usam a bomba de radiação, capturam os fios mágicos, né, por exemplo, o prebordomínio, ele é irradiado, né, ele vai, ele soltou, né, ele vai popular com a sênia e vai deixar essa sênia mistério. Então, o uso de veneno, você não agride tanto a natureza, porque quando você joga fumaceio, você joga veneno, você tá contaminando tudo, você tá contaminando o manchofreático, você tá contaminando a população, porque você tá jogando veneno na cidade, né. Então, tem que ser repensado várias coisas. Eu concordo com a legislação, eu apoio, né, como ser humano, como médico veterinário e também como protetor, porque eu também sou repensado. Eu acredito que a gente vai trabalhar e vai modificar, isso aí vai ajudar. Tudo que venha pra somar, vai ser vendido. Cassiano, qual é a política que prevalece, ou prevalecia aí no centro de zoonose de Aracaju, com relação ao abate aí, a eutanásia de cães e gatos? O centro de controle de zoonose de Aracaju, na época que ele recebeu o coordenador, ele era proibido de custodiar e eutanásia de animais pelo Ministério Público, isso aí foi solicitado pela própria Secretaria de Saúde do município, né. Então, na minha época, na época que eu trabalhei, não se fazia esse tipo de procedimento, tá. Apesar de ter casos de haver necessidade se fazer, mesmo documentado, a gente não tinha como fazer. Um animal com câncer, já disseminado, falhado, né, um animal caquético, sem ter condição de retorno, né, a saúde dele, um animal já capaz de não linda, né. Então, totalmente debilitado. Então, isso aí? Com relação a qual é a prática, existe uma prática ideal, né, pra esse controle aí da população de cães e gatos? Na época que eu ingressei, foi colocado, né, aqui na cidade de Aracaju, no Castanóvel, né. Ele foi inaugurado dez dias, eu saí dez dias antes de ser inaugurado. Foi exonerado. Deputado Akiti Lima, na sua avaliação, qual o panorama dos cuidados, né, com os animais no estado de Sergipe? E quais foram aí os avanços e quais são as demandas que precisam ser solucionadas e implementadas? Gente, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, a gente tem muito o que avançar nessa pauta. Eu, enquanto parlamentar mesmo, já entrei com a ação em alguns municípios, porque, às vezes, colocavam pessoas despreparadas pra estar à frente, né, e queriam dar diagnóstico só de olhar o animal. Olhava o animal, apontava, isso aí é leishmaniose, tem que eutanasiar. E os tutores assustados, porque não conhecem sobre a doença, tá aí um grave problema que a gente tem no Brasil como um todo, é a falta de conhecimento do que é a doença, de quem transmite realmente, de como tratar, né. Então, os tutores assustados deixavam o animal ir pra serem mortos. E a gente chegou a receber algumas provas, entrou com algumas ações e tá tentando fazer um trabalho educativo, mostrando aos novos gestores, teve reeleição aí, né, alguns saíram, entraram novos gestores. A gente tá fazendo esse trabalho de mostrar como se deve agir, mostrar a importância do bem-estar animal. Em Aracaju, continua sendo proibida a eutanásia, né. Inclusive, eu, antigamente, eu não era nem parlamentar, eu cheguei aí ao centro de controle zonóis de Aracaju pra salvar animais que estavam na famosa fila da morte. Inclusive, um dos meus animais, hoje, a Lana, né, minha filha, ela tava na fila da morte, ela não tinha a leishmaniose, ela não tinha doença que era legado lá por eles, né. Então, foram, na época, no meu carrinho, a gente chegou a botar 11 animais dentro pra retirar dessa fila da morte a pulsa, era uma briga muito grande. E, graças a Deus, hoje não se tem essa prática e eu tô ansiosa pra ver essa sanção. Inclusive, eu tenho animal de leishmaniose adotado, meu filho valente, inclusive, foi o doutor Cassiano que me ajudou a tratar dele, ele é maravilhoso, nunca colocou nem a mim, nem a meu filho, nem a minha família em risco. Então, é um preconceito muito grande, às vezes, por falta de conhecimento de como agir, né. Então, a gente tá aqui pra, principalmente, levar a educação e tá brigando, né, pelo direito de vida deles, que eles têm também. Deputada, pegando esse gancho aí da questão da educação e da conscientização da população sergipana, é preciso trabalhar mais esse tema com relação aos cães e gatos? Não, com certeza. Na verdade, a gente tem feito um trabalho grande educativo aqui, com projetos nesta casa sancionados. A gente só precisa ter um governo que seja animalista também, né, porque, às vezes, se fala muito em gostar de cachorro e gato aqui por muitos dos gestores, mas a gente não vê na prática. Falar, a gente acha bonitinho, mas a gente quer ações, a gente quer soma, né. Por isso que, esse ano que passou, eu destinei mais de meio milhão em castração. Foi a maior emenda da história do nosso estado, pra que a gente tenha política pública de castração em vários municípios. E eu ainda não consegui chegar em todos, né. É um trabalho difícil, porque a gente chega em municípios que não tem nem veterinário contratado. É um descaso tão grande aqui em Sergipe, e tem município que não valoriza a importância de ter um profissional veterinário qualificado, pra estar ali orientando a população, educando perante as doenças e mostrando a necessidade de um bem-estar animal e de que toda vida importa, né. Então, a gente tem que avançar muito ainda. A gente tem conseguido muitas vitórias. Hoje, a gente tem 27 municípios, Sergipe, se preparando pra iniciar as castrações com as emendas que vão chegar em minha autoria. O que me deixa triste é que a política pública hoje é financeira, pra que a gente atue na causa animal, tá vindo através de emenda minha. Se eu não existisse aqui, não tinha verba nenhuma pra causa animal. E isso é grave, né. Então, a gente tem trabalhado muito. Inclusive, pra finalizar, a época que eu era vereador em Aracaju, esse mesmo artigo, né, na lei proibir a autonácia dos animais, eu consegui colocar no PL da castração e em Aracaju já temos essa normativa, que não se pode mais autonasiar da forma como eles faziam. Uma dúvida, né. A gente sabe que Aracaju não para de crescer, a gente tira Aracaju porque é a capital realmente do estado, né. A maior população. é com relação a condomínios de casas, né. Apartamento, às vezes o gato fica preso, tem as suas determinadas normas, mas condomínios residenciais fechados, né, de casas. Como é que trabalha-se essa política de educação, de conscientização, de fazer, né, valer que o vizinho respeite aquele animal como um ser vivo e que precisa ser respeitado? Hoje o recorde de recados que chegam até mim é de condomínios que estão revoltados porque estão levando multas, porque simplesmente querem levar seu animal, ele caminhando. Tem condomínio que exige que se leve o animal no braço, é muito absurdo o que acontece aqui, né. E a gente hoje explica que para além dos animais que têm os seus tutores, que têm que ter respeito, é um membro da família. Animais são membros da família, eles têm todo o direito de estarem transitando com seus tutores ao lado, normalmente, né. E a gente também tem a figura hoje do animal comunitário no nosso Código Estadual de Proteção Animal aqui em Sergipe. Foi o meu primeiro projeto sancionado nesse sentido, que para além dos animais com tutores, tem os animais que estão lá abandonados e que vão se formando colônias, muitas vezes felinas, né, e querem envenenar, né, querem expulsar de alguma forma. E hoje a gente tem essa proteção animal comunitária também e a gente entra com a parceria para castrar esse animal, buscar uma adoção responsável. Então, aqui é um trabalho que não para, mas a gente vem avançando sim. Com relação a essa lei, né, a previsão de sanção é até amanhã. Qual a expectativa, Cassiano, se essa lei for sancionada de fato, que o Estado de Sergipe possa implementar aqui? Bom, eu espero que ela seja sancionada, né, como presidente. E também aguardo que todo o Brasil, né, haja uma conscientização, principalmente uma reeducação da população, quanto a questão, por exemplo, da Neite Maior, como a deputada falou, né, como a produtora falou. Mas a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, o plovolomídeo só se multiplica em matéria orgânica em decomposição. Então, tem que ter resto de animais, resto de alimentos, né, plantas mortas, colheres, tudo isso, pés, pode, vai ocasionar na aplicação do tipo. Então, se tiver uma educação, onde há eliminação desses... corretos, né, a gente vai preconizar a não multiplicação também, né, do mosquito. Deputada, avaliação da senhora se sancionada. Ah, a gente está na expectativa, por quê? Porque vai colocar um certo receio, principalmente dos gestores, que a gente vê nos municípios sergipanos, de querer eliminar a vida. Para alguns, ainda é muito mais cômodo e fácil eliminar a vida animal do que realizar a educação, né, para a causa animal, realizar o bem-estar, os cuidados, o tratamento. Então, a gente espera que, com essa lei, se repense a forma de agir com os animais aqui no Estado, que eles entendam que é uma vida e que, por exemplo, é uma doença de mamíferos, a leishmaniose. Se uma pessoa que tem está transmitindo, ninguém pensa em eutanasiar a pessoa, né? Às vezes, a pessoa pode estar passando, né, sem saber que tem a doença. Às vezes, nem o cachorro, o animal ali é o culpado. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouco mais desse cenário, explicar para a população ter essa parte educacional e valorizar a vida. É isso que eu espero que com essa situação se comece a ter. Independentemente, eu já venho indo nos municípios, você vem acompanhando, né, vocês vão acompanhando minhas viagens, eu vou falando sobre esse tema e mostrando como é que a gente pode estar agindo de benefício da população e dos animais. É um ciclo. A gente precisa valorizar a vida humana, a vida animal, nosso meio ambiente também. Então, eu venho fazendo esse trabalho já e a gente vê alguns municípios aderindo. Até porque os que não aderem também, a gente busca a justiça, a gente busca os nossos direitos. O importante é proteger os nossos animais e é para isso que eu estou aqui. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Congresso em pauta. Deixar aí 30 segundinhos de considerações finais para cada um. Cassiano? Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer aos participantes e que se reveja a parte de educação, não só em Rio de Janeiro, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil, para que a gente possa efetivamente se fazer um controle. A gente vai visar o bem-estar animal e, consequentemente, a gente vai ter o que? Saúde pública. A gente vai estar trabalhando diretamente para o bem-estar da própria população. Então, isso eu acho importante. Deputada? Ah, eu quero agradecer a todos que estavam comigo nesse debate importantíssimo, a vocês que levantaram esse tema. Eu sempre fico muito feliz, porque informação como essa é fundamental, né? E que os gestores, né, Sérgio Panos, entendam. A gente está aqui para somar e para ajudar a que a gente tenha bem-estar animal em todos os municípios. Mas, se não for para ser, a gente já passou da época, do meu início, de que eu ficava, pelo amor de Deus, por favor, vamos lá. Agora, a gente está falando de lei. E lei se cumpre, né? Então, vamos garantir que seja cumprida. Seja com parceria ou não. Importante é salvar os nossos animais e as pessoas entenderem que toda a vida importa. Muito obrigada pela participação de vocês. Um excelente dia de trabalho. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta. Mas, lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2. No Twitter, é arroba TVAlese. Para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do celular no QR Code que aparece do lado esquerdo, no canto inferior da tela. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um WhatsApp para 988-528-774. Eu espero vocês amanhã, no próximo Congresso em Pauta. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto